Agora eu não perco não, vó. Beleza, vamo lá, vó a 2 de novo. Vó a 2 de novo. Agora eu não perco não, cara. Que isso? Vai defender ele pra mim? O que foi, Gui? Caramba, o jogo só acaba quando termina. Boa, boa, dai. Sai daqui, ô Killer B. Ah, o Killer B entrando na frente, devagarinho. Que sacanagem. Cuidado, pô. Eu tenho que parar aqui. Ah, perigo. Pera aqui. Caramba, essa deusinha... Catecão, hein, mano. Adoro Hashirama, cara, né. Esse é pra ele. O raio não fala Tá aqui muito leve o João O que? Você tá com o lag? Mas acho que é o João que tá com o lag, não sou eu É, eu acho que será o João, seu ping tá alto Mano, posso entrar com a conta de jogo Acho que o meu PC é pior daquilo Não fica aqui Ô, guiça, papai, tem uma catadinha Foda, né Tem que juntar as duas com o João Tem que juntar as duas com o João PC É, mano, ajudar o cara Então, aí ó, aí é uma cinquenta vezes muito mais barato aqui Que isso, cinquenta vezes também não, pá Tá, tá, é uma setenta Cara, aqui, a primeira round é meu Boa O quê? Você tá correto ou não? Não, tô de boa Qual é que era a pergunta? Eu ouvi ao João Oi Qual é que era a pergunta? Tenho que te abres a me perguntar Caramba Sai de mim, cara Tem chakra infinita, é isso, mano O cara só tá spamando o dedo Nossa, mano É isso que eu tô falando aqui, mano Nossa, mano É isso que eu tô falando aqui, mano Oh, isso Mano Mas é tão ruim Mesmo até no offline o jogo trava, sabe Ele trava e sai Não conseguiu passar na primeira missão do jogo Você tem, você tem Você tá usando qual gráfico? Não 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 Só que a resolução Só que a resolução não O quarto Eu diria até sombra, tá ligado? Ah, do cratô, velho Eu tava ganhando Ah, beleza Começa a ganhar Ah Então Nossa Tomei, velho O problema O problema é do PC mesmo, não é da conexão Nossa, tomei na rabiora, velho O problema é do PC mesmo, não é da conexão Calma aí 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 Vamos, Killeb. Nossa, que maravilha dele tá... Pô, rapaz, o Kugui apelou no final aqui, ó. Tô impressionado. Ah, já virou que dois Borutois. Aí que eu ainda não vi. Ah... Quem será que vai ganhar, hein? Vamos perder essa substituição aqui. Ah, ó. Não pegou. Uh! Perdeu! Vai, vai, vai! Ah, não foi! Caralho! Porra! Morrita foi teto, mano. E fio na rua, escroto!